Não é só o pessoal do SAMU que tá de plantão não, viu? Tem muita gente trabalhando hoje e nós vamos conferir de perto aí um pouco da rotina desses trabalhadores. A jornada hoje para esses frentistas vai ser de seis horas. É o trabalho no dia de Natal. Tem que garantir os serviços essenciais aí à população? Sim, verdade, tem que cumprir. Tá de folga hoje? Tô. Ainda bem que tem alguém trabalhando aí pra abastecer. É, ainda bem. O pessoal que trabalha hoje ainda tem uma colher de chá, viu? No ano novo vai ter folga. Depois do ano novo a gente folga, né? Bom também, né? Bom também. E teve quem passou a madrugada de serviço como o bombeiro Alexandre. Não pode parar. O serviço nosso continua sempre. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Agora ter uma colher de chá lá no ano novo dá pra ter uma folguinha? Folga no ano novo, graças a Deus. Esse ano é nosso. Pra muita gente, a rotina natalina é longe da família. Setores como a área da saúde não podem parar. Aquela saudade de ficar com a família, mas é necessário. Ainda mais profissional da saúde, né? É, profissional da saúde não pode parar, né? É um serviço essencial. Na unidade de pronto atendimento em Presidente Prudente, escala de 12 por 36 horas. Pra quem assumiu agora pela manhã, vai ter bastante atendimento pela frente. Atender a população, né? A gente faz o melhor, né? Ainda bem que tem alguém trabalhando. Ainda bem. Se não tivesse, pensa. Nossa, eu tava perdida. Mas ainda bem que eles estão trabalhando hoje, graças a Deus. Pra garantir os serviços à população, inclusive com as notícias, nós aqui do SBT Interior também arregaçamos as mangas para dividir com você os principais acontecimentos do Oeste e do Noroeste Paulista. Ao longo desses dias, cumprimos o plantão de Natal, com horas de produção e edição das reportagens, sem contar nas participações ao vivo. Equipes de Arassatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto compartilharam a data, empenhadas em apurar e transmitir informações. Sentimento de dever cumprido.